Hoje em dia nós vemos vários jogadores negros no futebol profissional, mas você já se perguntou quem é o primeiro jogador negro do futebol profissional e onde ele nasceu? Já ouviu falar? Vem comigo que eu te conto essa história. Este é Henry Wharton, nasceu em Jamestown, na Costa do Ouro, na África Ocidental, que hoje em dia é Akra Nugana. O seu pai era Henry Wharton, que era um ministro metodista que era meio escocês, e a sua mãe era Anne Florence Ejiriba, que era uma princesa do Ghana. Arthur foi enviado para a Inglaterra pelo seu pai para poder se formar como professor missionário, mas enquanto ele estava na faculdade, ele descobriu seu talento pelo esporte, primeiro como futebol e depois no atletismo, mas também ele jogou críquete e reggae também. Em 1882, ele foi selecionado como goleiro profissional pelo Darlington Futebol Clube, e esse foi o primeiro passo para ele se tornar o primeiro jogador negro de futebol profissional. Arthur sofreu racismo tanto dos torcedores quanto da própria mídia, que chamavam ele de negro ou sombrio, e que tinha características de macaco. Mas sempre que ele teve que enfrentar um racista, ele enfrentava de peito aberto e sabia o seu valor, nunca se deixou abater. Arthur foi um ótimo goleiro e também jogou pelo Sheffield United, clube da segunda divisão do atual futebol inglês. Como forma de racismo, ele foi excluído da história do futebol inglês, sendo somente reconhecido em 2003, quando entrou no hall da fama do esporte na Inglaterra. Ele morreu em 1930, aos 65 anos, e foi enterrado como indigente. Só foi construído uma lápida no seu túmulo em 2007, 77 anos depois da sua morte. Para mais vídeos e curiosidades sobre o continente africano, me siga.